Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Plataforma TREAD, a sua plataforma de negociação na Bolsa de Valores. O TREAD está no mercado desde 2010 e, neste tempo, se tornou uma plataforma consistente, com os recursos mais utilizados no mercado de trading do país. Com inovações únicas, disponibilizamos ao trader ferramentas de ponta para alcançar seus objetivos. O TREAD possui uma estrutura moderna e segura, com processamento rápido e baixa latência na comunicação com a corretora e a Bolsa. Nós fazemos questão de brigar pelos microsegundos que fazem a diferença no trader, o que torna o TREAD a plataforma ideal para Scalper. Nosso contato constante com os traders faz com que a plataforma seja aperfeiçoada constantemente, sempre trazendo inovações e melhorias. Alguns destaques da plataforma são As ferramentas de charge trading, com gráficos avançados que permitem operações em frações de segundos O replay de mercado com execução de ordens, onde a gravação do mercado poderá ser utilizada no ambiente de simulação, inclusive fora do horário de pregão. Para aumentar sua performance e melhorar suas estratégias As ferramentas de tape reading, com a identificação da agressão, DOM, volume por preço, times de trade reconstruído e clusters, que proporcionam facilidade e agilidade para a leitura do mercado. E a interface personalizável, que permite que você monte a área de trabalho ideal para as suas operações. Quer conhecer mais? Acesse www.trid.com.br e experimente. Bem-vindo ao TREAD, soluções em trading.